Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, gente, vou mostrar as megas promoções da Natura no meu spa digital, que tá assim uma loucura, tá um negócio assim enlouquecido Vou começar com os valores do desconto progressivo, tá? Esses valores que eu vou passar, eu vou deixar o link clicável tanto do link, do cupom, dos itens que entram no desconto progressivo, tanto do meu link normal, do meu spa digital normal aqui, tá? Então, vou mostrar itens que estão na promoção no desconto progressivo e os que não estão no desconto progressivo Vou começar pelo Luna Absoluta, esse perfume, um dos melhores perfumes da Natura, ao meu ver, amo esse perfume Ele está no desconto progressivo de R$146,90 por R$59,44 Lembrando que esses valores do desconto progressivo são acima de 3 itens do desconto progressivo que eu vou deixar o link abaixo, mais o meu cupom de desconto, que é Andréa Julio Tudo letra maiúsculo, tudo junto, sem espaço no começo, sem espaço no final, tá? Nos itens da seleção de desconto progressivo tem sabonete, se você não quer comprar mais perfume, né? Ah, não, perfume está caro, só quero o Luna Absoluta Você pode colocar sabonete líquido, sabonete, creme para as mãos, sai super baratinho Lembrando que esses valores são acima de 3 itens do desconto progressivo Então, vou deixar o link do desconto progressivo, que são esses produtos que entram no desconto progressivo Se você colocar o Luna Absoluta com 2 itens que não estão na lista do desconto progressivo, ele não fica esse valor, tá, gente? Então, aproveitem, porque esse preço é de 59,99 e 44 Outro é o Luna Intenso Gente, ele está uma loucura, porque ele está indo e voltando, ele indo, voltando, indo e voltando Então, gente, tenham paciência Uma hora ele entra Lembrando que o desconto progressivo, a Natura pode mudar os itens da noite para o dia Ou daqui a algumas horas Então, se vocês gostam de algum desses perfumes que estão no desconto progressivo Aproveitem que a Natura tira, tá? Então, o Luna Intenso, ele está de 162,90 por 68,37 Comprando 3 itens da lista do desconto progressivo e mais o meu cupom Andréa Júlio, tá, gente? Então, o Luna Intenso Outro também que está numa mega promoção Só os melhores, né, gente? Luna Intenso, Luna Absoluta, Kayak Aventura O outro também que eu vou mostrar aqui, gente, está uma loucura Então, o Kayak Aventura, eles estão saindo de 139,90 por 53,49 Gente, está bem em conta, está valendo super a pena, gente Aí temos mais de 50% de desconto Ainda temos nosso cupom Então, fica uma loucura E o outro também, gente, que é um dos melhores na Natura Meu primeiro humor, tá? Ele está saindo de 125,90 por 53,49 Então, aproveitem Se vocês quiserem comprar ele sem o desconto progressivo Você pode comprar somente ele e mais um Se você comprar o combozinho, também sai um 106, 107 Mais ou menos o mesmo preço do desconto progressivo Se você não quiser comprar outro dele Você pode adicionar dois produtos da lista do desconto progressivo Se você quiser comprar só ele e mais outro dele Vai sair praticamente o mesmo valor que eu estou passando aqui para vocês, tá? Mas qualquer coisa eu deixo aí na tela quando está ele duplinho Na dupla, né? Ele vai ser o combo, tá, gente? Então, tem o item Tem um item certinho Que é o kit Então, não adianta colocar um e mais dois desse Que não vai dar certo Então, tem que colocar o kit Também eu vou deixar aqui abaixo o link do kit dele, tá, gente? Que eu acho que está valendo muito a pena Se você não quer comprar outro item Se você quer fazer estoque Vale a pena Mas eu vou deixar tudo aí na tela também certinho E por último, do desconto progressivo Ele voltou, gente Então, assim Acabou, acabado Se vocês gostam do Intuição E aproveite que ele está no desconto progressivo Num preço maravilhoso Tá de R$129,90 Por R$59,44 Tá bem em conta, gente Tá valendo muito, muito a pena Agora, os produtos que eu vou mostrar pra vocês Não é no desconto progressivo É o preço dele com o meu cupom de desconto Eles já estão na promoção E com o meu cupom de desconto Ele vai ficar mais barato Vamos começar com ele Que voltou, gente Que é o Ecos Storac Então, se vocês gostam do Ecos Storac Agora é a hora Porque ele está de R$97,50 Por R$41,44 Gente, tá valendo muito a pena Esse perfume, gente Muita pena Então, se você gosta do Storac Aproveita Porque por esse preço, gente Eu acho que ele não aparece mais O outro também, gente É o Crisca Drama O Crisca Drama também está No desconto progressivo Não, no desconto normal De R$114,50 Por R$72,17 Lembrando que esses valores São com o meu cupom adicionado Meu cupom só é válido No meu espaço digital Vocês podem clicar direto Aqui nos meus links Que vocês já vão direcionados Ao espaço digital Do meu de construtora Ou se não Vocês podem colocar No busca de construtor Meu nome André Arraia É o nome do canal, tá gente Coloca lá no busca de construtor André Arraia Que vocês me adicionam Aí sim vocês vão poder usar Meu cupom Porque esse cupom Vocês só conseguem usar Se vocês me adicionarem Como construtora, tá bom? Então, Crisca Drama Aí também De R$114,50 Por R$72,17 Outro que também está Numa promoção Que é o Biografia A assinatura Famoso, né Quem não ama esse perfume Né, gente Esse perfume aqui é tudo de bom Ele está de R$149,90 Por R$89,17 Lembrando que Esses últimos aqui Que eu estou mostrando Não é no desconto progressivo É só comprar Uma unidade deles Adicionar o meu cupom Que já são esses valores Que eu estou falando Para vocês Então, até o meu primeiro humor Que eu mostrei Para vocês Até o Luna Absoluta Intuição Luna Intenso O Caioca Aventura É meu primeiro humor Eles entram no desconto progressivo Agora O Estorac Crisca Drama Biografia Na velocidade da luz Eu olhei lá No meu espaço digital Ele estava ainda, gente Não sei se vai estar Para todas as regiões Mas corre que ele vai acabar Biografia Caminhos Gente, Biografia Caminhos Ele está lá no Outlet Aproveita Ele está de R$149,90 Por R$89,17 O mesmo preço do assinatura Então, se vocês gostam Do Biografia Caminhos Agora é a hora Corre lá Aproveite de vocês Porque, gente Acabou Vai acabar Acabou Acabado Dois também Que estão no Outlet Se vocês gostam Desses perfumes Corre lá Tanto o masculino Quanto o feminino Da linha Kayak Vital Eles estão lá também Não sei por quanto tempo E eles estão saindo De R$126,90 Por R$65,37 Cada um Então, está saindo R$65,37 Cada Ou feminino Ou masculino Estão no mesmo valor Então, aproveite, gente Aproveite E outro Que também está Numa mega promoção É o kit Ele é um kit Também separado Qualquer coisa Eu vou deixar o link Os que eu achar Que é mais difícil Estão os links Dos kits Porque não adianta Vocês colocarem Só um Do hidratante Ameixe e flor de baunilha Tem que ser o link Que tem o kit Comprando dois, gente Dois Dois Duas unidades Ele vai sair De R$117,80 Por R$50,07 Duas unidades Gente Dois hidratantes De R$400,00 Por R$50,07 Gente, está muito em conta Lembrando que logo, logo Ele já vai sair do catálogo Então, se vocês amam a linha Ameixe e flor de baunilha Corre lá E garanta o de vocês Antes que acabe Agora chegou a hora Da fofoca Eu fofoco daqui Tu fofoca daqui Nossa, até cuspi Quero saber tudo Da vida de vocês Meus amores Vocês gostam desse perfume Vão fazer backup Enfim Conte-me tudo Não me escondem nada Qualquer dúvida Só deixar aqui nos comentários Tá bom Que eu ajudo vocês Lembrando que Meu espaço digital Vai estar no link Clicável Tanto na descrição do vídeo Como fixado nos comentários Tá bom, gente? Então aproveitem Boas compras E até o próximo vídeo Tá bom? Tchau, gente